Vou colocar aqui para salvar o vídeo. Muito bem, gente, nesse segundo momento de nossa aula, nós damos continuidade àquilo que o ECA aponta como dever do Estado e como deve ser a educação nacional, quais são as políticas públicas e educacionais que devem reger o sistema e quais são os direitos que as crianças e os adolescentes possuem dentro dessa dinâmica. O último que nós vimos é que as crianças e os adolescentes têm o direito de questionar o critério de avaliação a partir das características de cada uma delas. A nossa colega, dona Margarida, apresentou um trabalho que ela realiza e como processo avaliativo que ela executa com dois alunos autistas, destoa da maior parte dos colegas dessas crianças no espaço escolar. E isso é justo que o faça, nós chamamos de equidade. direito de organização e participação de entidades estudantis, no sentido de que o Estado deve garantir essa liberdade, essa perspectiva democrática da participação do jovem e acesso à escola pública gratuita, próxima de sua residência. Então, nós sabemos que, geralmente, quando nós chegamos dentro do período de matrícula, lá ficam as mães trabalhando, certo? Afim de conseguir o melhor local para os seus filhos estudarem, de preferência perto de casa. Aí nós temos agora a LDB. O que é a LDB? é a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E ela estabelece algumas diretrizes da educação nacional no artigo 1º. Observem, a LDB é a lei que reage à educação nacional, gente. Todo pedagogo tem que ter esse conhecimento dessa nossa legislação, pois toda e qualquer legislação, que seja no âmbito estadual ou municipal, ou também as atividades educativas que são realizadas dentro da esfera federal, são realizadas a partir das orientações, das determinações da LDB 93, 94, 96. Muito bem. O que nós temos no primeiro artigo? No primeiro artigo diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais e organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Observem, o conceito de educação da LDB aponta claramente para a ideia que não é responsabilidade da família educar e da escola apenas instruir. Essa é uma percepção completamente equivocada do que é educação. Então, aqui é mostrado uma abrangência maior, uma mais considerável do que é a educação e onde a educação se desenvolve na realidade da sociedade brasileira. E aí diz que esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino e instituições próprias. A educação escolar, ela deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O que significa? Deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Significa o que está lá em cima no ECA. O ECA afirma que a função do sistema educacional é desenvolver o indivíduo, prepará-lo para a vida em sociedade e também prepará-lo para o campo de trabalho. Em outras palavras, a LDB afirma os mesmos objetivos. Aí diz, a LDB reconhece o direito à educação básica como um direito público subjetivo que facilita a busca por sua exigência e concretização. Observe que o que facilita a sua busca por sua exigência e concretização. Ou seja, na medida que a LDB reconhece o direito à educação básica como um direito público subjetivo, isso imprime ainda mais uma obrigação ao Estado, ao governo federal, ao governo municipal, à tarefa de desenvolver políticas públicas. Quais, professor? Ora, a construção de escolas, o aperfeiçoamento dos professores, a melhoria do salário do professor, a formação superior desses professores que ainda não têm ensino superior, uma graduação, as políticas públicas que facilitam esses professores graduados a fazerem pós-graduação, mestrado, doutorado, recursos financeiros para oportunizar que determinados professores mantenham algum intercâmbio com outros professores de outros países. Todos estes exemplos que eu acabei de elencar há pouco são políticas públicas e que são desenvolvidas, são exercidas a partir da ideia de que, quer seja a Constituição, quer seja a LDB, quer seja o ECA, afirmam categoricamente que é um direito e que compete ao Estado suprir esse direito, conceder esse direito à população. No quinto artigo, o acesso à educação básica obrigatória é direito subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Percebe aí? Veja, a educação básica ela é obrigatória. Qual é a educação básica? Educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí a LDB ela afirma categoricamente que tanto indivíduos quanto grupos de cidadãos podem se mobilizar para que essa política pública educacional se cumpra na comunidade. Como nós já falamos anteriormente, podemos ver essa participação popular indicada pela LDB da seguinte maneira, você mora em um setor. No seu setor não tem uma creche. O seu setor não tem uma instituição escolar para atender as crianças. o que é que você pode fazer? Cruzar os braços? Pode, se quiser. Mas não deve. Porque existe uma legislação nacional que afirma que é direito seu como cidadão pagador de de impostos e é direito da criança, do seu filho como brasileiro, a educação básica. Se o seu filho tem cinco anos, a educação básica significa que ele deve estar na educação infantil. Aí está o meu filho, o filho da Judite, o filho da Lúcia, da Kécia, da Simone, da Eliane. Essas crianças e outras crianças estão precisando de um espaço escolar mais próximo de suas residências. Nós somos vizinhos. Aí nós temos que levar os nossos filhos todo dia para um outro setor. Temos que acordar mais cedo para levar a criança. E aí, segundo a LDB, é direito seu, é direito meu, é direito da Judite, é direito da Kécia, é direito da Lúcia, lutar para que a política pública educacional de oferta da educação infantil para as crianças se cumpram na minha vida familiar, na vida familiar de Judite e que, de repente, o irmão, o sobrinho ou o filho da Kécia, se ela tiver, tenha esse direito de ter acesso a uma instituição educacional que possa oferecer para essas crianças processos educativos adequados à idade de cada um. É por isso que nós, observem, é por isso que nós começamos a nossa aula nessa disciplina mostrando a Constituição, mostrando o ECA, mostrando a LDB, porque, se nós não tivermos, observem, fiquem atentos no que estou dizendo aqui, uma população que não tem consciência de seus direitos, uma população que não tem conhecimento da legislação educacional do seu país, do seu estado e do seu município, é uma população que não tem consciência de seus direitos educacionais. Se não tem consciência de seus direitos educacionais, como é que essa população vai ao encontro de seus representantes solicitando, certo, pleiteando que eles cumpram essa legislação e concedam à população os seus direitos educacionais. Então, é preciso perceber que todo o desenvolvimento da educação no Brasil sempre se deu a partir das diretrizes estabelecidas por essas legislações, por essas leis, Constituição, LDB, ECA e outras medidas provisórias que o governo federal ou outros documentos oficiais que o MEC estabelece para conduzir a educação nacional. Então, é preciso conhecer essa legislação para podermos exigir, pleitear aos nossos representantes políticos que eles elaborem políticas públicas educacionais a partir de nossas demandas, a partir de nossas necessidades. Vamos pensar assim. houve um tempo no qual as crianças que tinham determinadas dificuldades de aprendizagem, elas ficavam em casa, ficavam em casa, excluídas da vivência social, invisibilizadas pela sociedade, invisibilizadas pela sociedade. Essas crianças, elas não tinham vozes para pleitearem os seus direitos educacionais. Aí, um pai, outro pai, outro pai, outro pai, um professor, outro professor, outro professor. Realizaram encontros, seminários, se reuniram, se organizaram como sociedade civil, se reuniram com aqueles que fazem as leis, os vereadores, os deputados estaduais e federais, os senadores, marcaram encontros, marcaram uma sessão com o ministro da educação e, gradativamente, muitas necessidades educacionais que já estavam sendo garantidas pela Constituição, garantidas em seu suprimento pelas Constituições, pela Constituição, e que o Estado ignorava, esses direitos foram, paulatinamente, sendo garantidos, afirmados e foram se transformando em políticas públicas que hoje nós vemos na sala de aula. Hoje, você vai nas instituições públicas, lá está o piso tátil para os cegos. Você vai nas escolas, existem intérpretes de libras. Você vai em escolas, existem pessoas trabalhando com autistas, como a dona Margarida. Isso são conquistas, pautados na lei, na legislação, e pautados na legislação, essas políticas públicas foram criadas a partir da legislação brasileira. Por isso, perceba aqui, de acordo com essa legislação, o direito fundamental à educação é efetivado a todas as crianças e adolescentes, de forma que sejam respeitadas as características e as diferenças de cada um deles. Percebe? Então, a partir da legislação, toda política pública que mudou a educação foi sendo criada, gente. Então, vejam, o planejamento, a criação e a execução das políticas de educação são realizadas em um trabalho conjunto dos três poderes que formam o Estado, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Preste atenção aí, anotem aí. Cada um tem a sua função dentro da implantação das políticas públicas. as políticas públicas e educacionais, gente, elas não são criadas, elas não aparecem na escola ou nas faculdades da noite para o dia. Existe, na verdade, um movimento político, um movimento social, no qual a sociedade civil, os nossos representantes legislativos, os nossos representantes do Executivo e nossos representantes do Poder Judiciário, eles discutem, eles debatem, eles votam e eles fazem fazer valer aquilo que foi estabelecido como lei. O Legislativo elabora as leis, cria o ambiente legal na legislação para a implantação, por exemplo, da EJA em AD. Certo? É preciso uma legislação. Vem o Poder Executivo e estabelece os recursos financeiros, financeiros, paga os professores, constrói uma estrutura, constrói escolas, constrói laboratórios de informática, paga para os professores serem qualificados para essa nova modalidade. E o Poder Judiciário, o que faz? O Poder Judiciário, ele analisa e averigua se todo processo de elaboração de leis e de execução destas está sendo feito de acordo com a legislação vigente, de acordo com as regras estabelecidas pela legislação. O Poder Executivo, Legislativo ou Executivo, assim como a sociedade civil organizada, podem propor políticas públicas para a educação. O Legislativo cria as leis referentes a uma determinada política pública. O Executivo é responsável pelo planejamento e ação e pela publicação da medida. Já o Judiciário faz o controle da lei criada e confirma se ela é adequada para cumprir o objetivo que se propõe. Percebem? Gente, até esse momento, alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita, gente? Alô? Alô, pessoal? Professor, uma dúvida. Digamos, você falou que o Poder Judiciário ele controla, ele verifica se as leis estão sendo cumpridas, não, se o Poder Legislativo criou as leis corretamente e o Executivo se está executando direito essas leis, é isso? Exatamente. Aí, a função do Poder Judiciário é fiscalizar, controlar se estão sendo cumpridos de acordo com a lei. É. Dá um exemplo, professor, de algo que... Vou dar um exemplo para você, olha só. O seu filho, por hipótese, o seu filho, ele é surdo, ele precisa de um intérprete Libras. Existe uma legislação que garante a ele esse direito? Sim. Sim. Aí você foi na diretora da escola, por hipótese, né? A diretora da escola não se mostrou empática à sua causa. Aí, o que você faz? Você vai para a Secretaria de Educação, não é verdade? Vai caminhando, não é verdade? Aí, a Secretaria de Educação diz, não, nós não temos essas pessoas, o dinheiro é curto e tudo mais. Aí, o que você vai fazer? Eliane, cruzar os braços ou ir para uma outra esfera? Procurar o Poder Judiciário, no caso? Exatamente, porque o Poder Judiciário, por exemplo, o Juizado de Menores, certo? Agora, não está na minha memória, agora, qual é a estrutura do Judiciário que dará porte à população dentro desse, ao Ministério Público, Ministério Público, não é? Você pode ir no Ministério Público, dizer, olha, a legislação diz isso, a minha filha é essa daqui, está passando por isso, por isso, por isso, precisa estudar, certo? E o Estado e o município não quer conceder a ela o direito, conforme o ECA, conforme a LDB e conforme a Constituição que diz que compete ao Estado não somente conceder à criança o direito à escola, mas o direito ao acesso e à manutenção na escola. Aí, menino, deixa para o Judiciário botar para quebrar. Certo? Este é um exemplo. Tudo bem? Alô? Deu para ouvir? Então, depois de recorrer, aí vai no Ministério Público, é? Isso. Você pode, veja só, é claro que você vai se valer de todos os meios, né? Você vai no Juizado da Infância e da Juventude, certo? Você vai na... como é que se chama lá? É para... Trabalha com crianças e jovens, né? Conselho Tutelar? Você vai no Conselho Tutelar, certo? Você vai criar... Você vai atrás de todos os meios, todos os recursos, você vai esgotar todos os recursos. porque, às vezes, você não precisa ir lá, né? Certo? Na Defensoria Pública, certo? Ou qualquer outro... Outra... Como é que eu vou dizer? Outra e qualquer estrutura do judiciário para pletear a sua causa. Às vezes, a sua causa pode ser resolvida dentro de outras esferas, né? Dentro de outros arranjos que a própria justiça concede como local, como esfera de resolução de situações como essas. Entendeu? Alô? Percebeste? Professor... Professor... Sim, pode falar. Eu entendi. Partindo para um ponto que não seja para a educação, só para eu fazer uma... para ver a semelhança. No caso de uma pessoa que precisa de um remédio, que ela tem uma doença crônica. É o mesmo jeito, minha querida. Do mesmo maneira. Isso. Da mesma forma. Eu tenho uma amiga que ela tem uma enfermidade autoimune, o medicamento é muito caro, ela não tem condição de pagar, e ela está pleiteando na justiça. Certo? O direito, o direito do Estado paga esse medicamento para ela. Então, isso é verdade para pessoas... Por exemplo, tem gente que tem problema de diabetes, que tem que tomar medicamento caro, tem gente que tem problema de câncer, nessa doença, que tem alguns medicamentos que não pode pagar. Então, existe... É tanto no âmbito da saúde, quanto também no âmbito da educação. O sistema judiciário, ele trabalha exatamente para averiguar se o Estado, se o governo federal, se o município estar ou não aplicando aquilo que deve. Certo? Vou dar um exemplo. Vamos tentar imaginar que, por hipótese, certo? É que, por hipótese, um dinheiro ele é repassado para determinadas cidades do interior com vistas a pagar o transporte público escolar. e esse dinheiro ele é desviado. O que que ocorre? O que que ocorre é que, certo? A justiça, certo? O Ministério Público, ele vai com todo o gás contra os governantes. Ora, por que o Itzel, o governador do Rio de Janeiro, ele foi afastado por 180 dias? Porque pesa sobre ele uma suspeita de que houve desvio de dinheiro em plena pandemia, Jesus amado. Em plena pandemia. Se for confirmado isso, gente, é de uma maldade, é de uma... não sei nem o que dizer. Certo? Agora, vamos lembrar que há algum tempo atrás um governador de São Paulo foi acusado de ter desviado o dinheiro da merenda das crianças. Certo? Quem foi que... quem apresentou a acusação? O Ministério Público. Percebe? Ministério Público. Havia uma verba destinada para merenda escolar. Merenda escolar é política pública educacional. Política pública educacional não é somente sala de aula, escola, não. É merenda escolar, é política pública educacional, faz parte da educação nacional. Percebe? E aí a justiça vem, eu não sei como é que ficou esse caso, certo? Mas o certo é que houve uma acusação. E todos nós sabemos que a acusação aqui e ali de máfia, de compra de livro didático, beneficia uma editora em vez de outra, aquela editora paga por trás dinheiro, os livros didáticos são queimados, são enterrados para que outros sejam comprados. Isso é muito triste, gente. é por isso que essas políticas públicas, elas não somente são implantadas. Elas também, elas passam pelo escrutínio e pela análise e pelos olhos atentos da justiça, a fim de que os recursos indicados alcancem a proposta indicada e também o projeto ou a política pública alcance a eficácia pretendida, ou seja, a melhoria da educação nacional. Tudo bem? Aí vai dizer o planejamento, olha só, o planejamento, a criação, a execução das políticas da educação são realizadas em um trabalho conjunto pelos três poderes. Aí vai dizer aqui, observe aqui, conceder um direito educacional tipificado como política pública é assumir a urgência de pensar em uma educação de qualidade que, Dorigon e Simão, deve ser entendida como direito humano essencial. Ou seja, quando o Estado estabelece políticas públicas, ele está, na verdade, nada menos, nada mais do que investido no desenvolvimento do ser humano, como ser humano. o direito à educação garantido pela Constituição propõe, portanto, que cada sujeito tenha assegurado o direito de aprender e, para tanto, é urgente que voltemos nossas atenções para as crianças, jovens e adolescentes. Ou seja, o que é dito aqui até o final do texto é que, uma vez que a Constituição afirma categoricamente a educação como direito, então, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário devem estar irmanados, comprometidos exatamente com a implantação de políticas públicas as mais diversas. Devem estar comprometidos. E vamos lembrar o seguinte, essas políticas públicas, gente, elas vão surgindo, elas vão aparecendo de acordo com as demandas. Olha só, para finalizar a nossa aula aqui, certo? Pergunto para vocês, considerando a questão hoje, a questão da a questão da pandemia e a questão da internet. É ponto pacífico ou não que toda escola municipal ou estadual obrigatoriamente tem que ter uma rede de internet em todas as salas? está claro isso ou não, gente? O governo federal deve ou não implantar uma política de modernização das escolas públicas e colocar internet e mais computadores em nossas escolas? A palavra está com vocês. se devem, professor? Se devem, se devem, quer dizer, se o governo deve garantir esse direito, é isso? Exatamente, é. A pergunta é, devido à situação de pandemia, novas tecnologias, considerando que a Constituição diz que a educação deve ser de qualidade, de qualidade. Eu pergunto, já não está no tempo do governo federal, municipal e estadual modernizar as nossas escolas para que dentro da estrutura da escola tenha internet e computadores com maior frequência? Sim ou não? Com certeza, sim. Demorou, com certeza. Exatamente. isso quer dizer que as políticas públicas, elas aparecem, elas se constroem, a partir das demandas de dados de determinado contexto histórico. Certo? Hoje, eu vi no Instagram que o governo federal assinou um projeto de ampliação, aliás, de chegada de internet, banda larga, lá no Amazonas. Então, hoje, eu penso que não há uma pessoa envolvida com a educação educacional, aliás, com a gestão educacional, no âmbito federal, estadual e municipal, que não tenha percebido que o sistema educacional brasileiro já está em muito atrasado em sua modernização. assim como a escola tem telefone, obrigatoriamente, toda escola pública, ela obrigatoriamente tem que ter uma rede de internet, de computadores acessíveis aos alunos e uma plataforma educativa, educacional para toda a rede, para todos os alunos, independente de pandemia, independente de pandemia, porque se as escolas públicas tivessem isso, gente, os nossos meninos não estariam no constrangimento de estar olhando em um visor de um celular para poder assistir a aula ou receber apenas os documentos, o plano de aula para fazer atividade no livro didático. Certo? Então, eu penso que essas políticas públicas vão aparecer a curto e médio prazo, espero que não seja longo, porque nós já estamos em muito distantes da educação do século XXI. A educação do século XXI é tecnológica, é preciso alfabetizar a nova geração, as novas tecnologias. As nossas dificuldades, vejam, as nossas, as minhas e as de vocês, nas aulas em AD, nas aulas remotas, enviar arquivo, transformar aquilo em PDF para Word, fazer um texto em Word, elaborar um slide, assistir um vídeo, toda essa dinâmica própria da educação remota, pela qual nós estamos passando, é decorrente de uma cultura tecnológica no espaço escolar. E aí, nós esperamos que os nossos representantes legais levantem a voz para dizer é preciso modernizar a educação nacional. Tá bom? E aí, então, gente, nós finalizamos a nossa aula de hoje, falta apenas alguns segundos, tá bom? Essas vídeo-aulas estarão disponíveis para vocês ainda hoje no nosso WhatsApp e quem não pôde assistir poderá assistir em casa e estudar o material. Lembre que aproximadamente daqui a três semanas nós já estaremos em avaliação bimestral, se não me falha a memória. Então, vejam o vídeo, estudem os slides, o conteúdo que nós temos aí e vejam que em vários momentos eu disse escrevam, anotem ali, certo? Então, tudo que é ensinado, que seja em papel ou em